Quando a gente perde muita coisa na vida, a pergunta que vem, a indagação que se faz é E agora, José? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o corpo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Essa linda canção é um poema de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é mineiro que fez poemas maravilhosos e ele escreveu esse poema, e agora, José, que o Paulo Diniz musicou. O Paulo Diniz, que era um locutor de rádio, e se transformou num cantor e resolveu dar vida a essa poesia linda, a música, e agora, José? Drummond fez esse poema quando perdeu a esposa dele. Quando ele perde a sua esposa, ele pergunta a ele mesmo, ele chama a ele de José, ele pergunta, e agora, José? Quer ir pra Minas? Minas não há mais. Quer morrer no mar? O mar secou. Quer abrir a porta? Já não existe porta. Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar? Mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais, José. E agora? Aí vem a segunda frase, que ele diz no poema, se você gritasse, se você dançasse a valsa vianense, se você dormisse, se você morresse, mas você é duro, José. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Ele critica a ele mesmo nessa poesia, quando ele diz, você que é poeta, que zomba dos outros, você que faz versos e que ama e que protesta. E agora, José? Essa linda canção, solo violão, com o Paulo Diniz, ficou gravada em todas as pessoas que gostam do Carlos Drummond de Andrade. Não só isso. Que gostam de coisa boa. Não só isso. que gostam de gente que sabe trabalhar uma linda canção, uma melodia linda num poema de Drummond. Essa poesia do Drummond, ela serve para todos nós. A lição que a gente tira, que depois que perde a pessoa amada ou o ente querido, quando a gente perde alguma coisa importante na vida, a gente aí vai e se diz, e agora? O que você vai fazer da vida? E agora que você não tem mais ninguém, que uma pessoa que você amou partiu, foi embora. E agora, José? Então, é uma lição para todos nós, nessa linda música, na interpretação do Paulo Diniz, que é a poesia de Carlos Drummond de Andrade. Fica aqui o nosso vídeo de hoje para mostrar para você que talvez conhecesse essa música, mas não sabia que era de um poema de Carlos Drummond de Andrade. E por que que ele fez esse poema? E para quem que ele fez esse poema? Está aí a explicação. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa leitura de hoje dessa linda canção do Paulo Diniz. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal. Continue dando like aí. Sempre ajuda a gente. Os like que você dá aí. Troca o sininho. Tá bom? E compartilhe esse vídeo para que cresça cada vez mais o nosso canal. Um grande abraço e obrigado. o nosso canal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto